Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês o modpack Big Dick Sim galera, esse modpack com muitos e muitos mods aqui no seu MCP cara, que eu curti pra caramba Bom, como vocês estão vendo né, eu estou aqui na tela inicial do meu Minecraft Pra tá mostrando uma coisa aqui que vocês precisam saber pra o mod não estar bugando Bom, depois de você ter instalado todos os mods né, daí tem um negócio que vocês precisam fazer Se você quiser jogar com o mod Facturization né, que é aquele mod que ationa algumas máquinas assim Árvores de borracha é bem legal, você não pode estar utilizando o mod Metalurgic, que é esse mod aqui Então se você vai jogar Facturization, não use ele E se você vai jogar o Metalurgic, não use o Facturization também cara Então vai ser basicamente assim, porque o Metalurgic, as árvores de borracha vão virar baús cara Então qual o sentido? É que foi um bug de D mesmo aqui galera Então galera, vamos tá criando aqui um mundo pra mostrar pra vocês né, beleza? No criativo mesmo E galera, os itens do mod Pack aparecem totalmente aqui no seu toolbox né, todos os itens Mas se no seu toolbox não tiver aparecendo aqui todos os itens Vai lá na Google Play e procura pra ver se seu toolbox está desatualizado Se ele estiver, deve ser por isso que não está aparecendo os itens Bom, aqui como vocês já estão vendo, temos o mod da Redstone cara A Redstone mais que eu curti pra caramba né A Tiona Pistão aí, a Tiona também Dispenser, é bastante coisa mesmo Só que esse mod aqui é o mod versão 6 ok galera Bom galera, aqui na parte de espada, olha o tanto de máquinas que a gente vai ter Sim, temos até minérios ali Isso aqui é por causa do mod Facturization cara E as árvores de borracha assim também tem petróleo cara Dão spawn sozinho aí no seu mundo como os minérios Então é tudo fácil aqui, dá pra você craftar tudo E o mod Pack tá bem legal né É isso aqui que vai estar sendo adicionado na parte de espadas E também temos armaduras, espadas, picaretas, muitos itens aqui E tá muito fera esse mod Pack Bom, aqui na minha tela né, a minha tela normal Vocês já perceberam que é bem parecido com o Crazy Craft né Se você não conhece, aí na descrição vai tá o link do mod Pack Crazy Craft Na versão 5 né, que é a versão mais atual agora Galera, então se você não conhece, confere lá Eu também faço até série com o mod Pack Crazy Craft Bom, aqui ó, na parte da livraria Vamos ter isso aqui ó, que é um Custone Que serve, é meio que foi adicionado né A argila, que você usa ela Utilizando aquela arminha que ataca a argila Sim, bom, aqui ó Temos uma árvore de borracha Vou tá colocando pra vocês verem como é legal Deixa eu só tá pegando uma Bonnie Mill aqui Na parte de espadas Eita galera Porque tem o mod Redstone Mas você tem que agora vir na parte de espada Pra pegar a Bonnie Mill, assim, essas coisas Pronto galera, peguei aqui ó A Bonnie Mill E vamos tá crescendo essa árvore aqui de borracha Você coloca ela Ela é meio que um bloco né Você pode subir em cima dela É bem estranho, mas ó Você dá um monte E beleza Eita caraca, não tá querendo crescer Agora foi E aqui galera Temos a borracha Cara, isso aqui é a borracha da árvore E ela dá spawn no seu mundo né Eu vou tá procurando aqui pra ver se eu acho Uma pra mostrar pra vocês galera Vamos tá Então dando uma volta aqui no meu mundo E galera Eu acho que eu não vou tá encontrando muitas árvores aqui não Se eu encontrar Vai ser difícil Porque olha o bioma que eu nasci Cara, não tem quase nada aqui De interessante assim E eu acho que eu não vou tá encontrando Muito fácil não Galera Deixa eu tá dando uma pequena explorada por aqui Galera Se tiver dando algumas lagadas aí É que foi mal mesmo Que todos os modpacks aqui Que eu trago pra vocês Só são os modpacks mais legais E também os mais pesados Então aconselho você também Ter um aparelho bom aqui Pra tá rodando esse modpack Bom, pelo jeito Vai ser difícil eu tá achando uma árvore Pelo jeito galera Vai ser difícil eu tá achando uma árvore de borracha Mas podem ter certeza Que ela vai dar spawn aí no seu mundo Ok, porque eu já tinha encontrado até em outro mundo Ok galera Bom, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Deixa eu ver Eu vou tá descendo essa lista Tem a Carrie aqui também Caraca, hein É da hora a Carrie Só que eu não sei mexer direito com ela Bom, aqui ó Se não me engano Essa aqui é a arma de argila Cara E essa aqui é outro tipo de arma Deixa eu só conferir pra ver se é ela mesmo Bate aqui Eita Sim galera É a arma de argila Só que ela ainda não apareceu aqui Os blocos de argila Cara Eu ainda não sei pra que serve Ela que eu não manjo muito do mod Factoryization Mas eu sei que ela tá com a argila Bom, também temos essa arma aqui Que você aperta e explode o chão Cara, olha que legal Você vai assim ó Destruindo tudo E você tem que bater num bloco Pra ela tá saindo o tiro Então eu recomendo Se você usar essa arma aqui Usar sem a mirinha Usar naquela bolinha mesmo Do Minecraft Ok galera Bom Agora eu vou tá testando aqui galera A mochila jato Sim cara Vamos ver como que é A mochila jato E nunca Galera Uma dica aqui Nunca vista os itens do mod Pelo seu toolbox Aqui ó Vindo aqui E nesse bauzinho Apertar pra vestir Nunca faça isso Porque É um grande Mas um grande risco De tá crashando Então eu recomendo Que vocês não façam isso Bom Eu vou ter que pegar outra mochila Porque a minha bugou né E não está aparecendo No meu inventário Mas não tem problema não A gente vem aqui E pega outra mochila Só deixa eu tá achando ela Aqui ó Ok E galera Eu não sei porquê Mas eu acho que eu Não peguei a mochila jato E sim Um nada Porque cara Era pra tá aparecendo Pra eu tá Vestindo ela Então Eu acho que eu não peguei A mochila jato Certo né Mas tem mochila jato Aqui no modpack Pode ter certeza Cara Bom Aqui temos Armaduras Temos petróleo Drill Cara é muita coisa Essa chave aqui Que você vai usar Na maioria das máquinas Pra você tá mexendo Abelhas E galera Tem um bloco aqui Que é meio que um bloco De coméia né Que daí vai começar E spawnar Abelha E eu tenho uma dica Pra vocês Quando vocês pegarem Colocar esse bloco Aí no chão É Quebrem ele na mesma hora Quando spawnar as abelhas Você quebra ele E você vai conseguir O que? Vai conseguir As abelhinhas dropadas Então você não vai ter Que ficar matando elas E você vai conseguir Bem mais abelhas Né Mas é isso galera Esse aqui foi o modpack Ele é muito grande Eu só mostrei Algumas coisinhas Mesmo cara E Mas é isso galera E espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Em baixo Que é muito importante Mesmo Se inscreva Aí no canal E me siga Lá no twitter Mas é isso galera Até Mais PEACE Tchau.